Oi gente, aqui é a Estéia do Livros de Romance e hoje eu vou falar sobre ler livros em inglês. Você precisa ter uma noção básica de inglês pra começar a ler, mas assim, não precisa ser super avançado. Você pode começar com livros de criança e depois ir melhorando. No meu caso, fica um pouco difícil pra mim indicar livros pra vocês, porque na escola onde eu estudei, eu fiz 7 anos de inglês, na escola onde eu estudei tinha um sistema da biblioteca que eu não sei como são nas outras escolas, eu fiz cultura inglesa. E na biblioteca, tinha uma biblioteca bem grandona lá, e nessa biblioteca existiam algumas faixinhas, etiquetas, nos livros que indicavam de acordo com que módulo você deveria estar pra começar a ler aqueles livros. Então foi mais fácil pra mim nesse sentido, porque eu já sabia mais ou menos os livros que eu poderia ler conforme o meu nível. E isso me ajudou muito. Hoje em dia eu leio uns mais avançados, mas ainda assim, às vezes eu preciso da ajuda de um dicionário. Então, duas coisas que são legais pra ler em inglês. Uma delas é ter um e-reader. Eu não sei como funcionam os outros, tá? Eu tenho o Kindle Paperwhite, e quando você passa o dedo sobre uma palavra que você não sabe quando você tá lendo, seja português, inglês, o que seja, ele abre o dicionário pra você pra falar o que aquela palavra quer dizer. Então isso já ajuda muito na leitura, porque você não precisa ficar olhando o dicionário e tal. Então se você tá no início, eu super mais do que aconselho ler em e-book e ler no e-reader que tenha essa opção. E outra coisa é você ler livros de criança. Geralmente os de criança são mais simples. Apesar que assim, ó, eu tô lendo, o último que eu tô terminando agora é The Curse of Malice. Teoricamente ele é um livro infantil. Não, tipo, infantil, infantil, mas um infantil juvenil. E eu achei umas palavras bem difíceis nele, principalmente quando fala sobre descrição da floresta. Porque no meu caso eu não tenho vocabulário muito extenso sobre partes da floresta. Mas foi bom, porque meu vocabulário melhorou muito desde que eu comecei a ler esse livro. Porque eu vou lendo ele com o aplicativo do Dicionário Oxford no meu iPhone. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que aí vocês podem baixar. Eu vou ver se tem a versão pra Android, eu não tenho certeza se tem. Mas se tiver também eu deixo aqui na descrição do vídeo o endereço do app. Então esse é o livro que eu tô lendo no momento. Ler inglês tem as mesmas vantagens do que em português. Só que no caso te ajuda a entender uma língua estrangeira. Ler inglês aumenta seu vocabulário. Então você aprende várias palavras novas. E você pode procurar no dicionário. Ou você pode colocar o CD no Kindle, dependendo de onde você estiver lendo. Mas eu sempre acho válido, porque você aprende coisas novas. E você tem acesso a livros diretamente de como o autor escreveu. Todo tradutor coloca um pouco de si mesmo na sua tradução. Então quando você lê diretamente aquilo que o autor escreveu. Não há brechas que as vezes o tradutor acaba deixando. Não que ele não seja um bom tradutor. Mas parte do trabalho dele acaba envolvendo a vivência pessoal dele. E isso interfere de certa forma na tradução. Eu falo isso porque, por exemplo, eu gosto muito de Elis no Países Maravilhas. Eu já li inglês original, do Lewis Carroll mesmo. E já li várias traduções. Assim, gente, muda muito uma tradução pra outra, uma edição pra outra. Tem coisas pequenas que mudam, mas que fazem grande diferença quando você vê o sentido no um todo. E é isso que eu tô falando pra vocês. Não porque ele não é um bom tradutor, mas porque ele coloca um pouco de si naquilo. A Tati do Cabelino Literária disse que o Monteiro Lobato fez uma tradução de Alice. Eu não li essa tradução. Mas ela disse que você vê resquícios da Emília na Alice. Então não tem tudo isso na hora da tradução. Então é legal você ter acesso à obra original pra você mesmo tirar suas conclusões. Bom, além disso, eu tô fazendo esse vídeo porque a partir de agora no canal vão ter resenhas de livros em inglês. Eu estou prometendo uma coisa pra mim mesma, que eu não vou comprar livros novos em inglês enquanto eu não terminar os meus. Então assim, toda vez que eu ler um livro em inglês, eu posso comprar outro. Mas eu nunca vou poder comprar outro, a não ser que eu já tenha lido um pelo menos. Porque as minhas estandes estão abarrotadas de livros e vários livros que eu ainda não li. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que vocês vão ver no canal ao decorrer dos meses. E vocês me falam se vocês já leram, se acharam legal, se vocês ainda não conheciam. Dois deles, dois eu já mostrei em outro vídeo e um deles já tá resenhado no blog. E vocês me falam se vocês curtiram ver a resenha em vídeo ou não, porque aí eu posso fazer as outras. Esse livro é Paper Towns. Eu comprei a versão paperback mesmo. Elas são um pouco pobrinhas, assim, as paperbacks em inglês. Você vê que a página não tem uma qualidade tão grande quanto as em português, na minha opinião. Assim, eu não achei Paper Towns difícil de ler. Eu aprendi umas palavras novas, anotei, porque tinha umas gírias que o John Green colocava no meio ali, que eu não sabia o que era. Mas foi uma leitura bem tranquila. Eu não curti muito o final do livro, então eu fiquei com uma impressão mais ou menos dele. Mas não porque foi difícil ler, mas sim porque eu não gostei do final. Achei que o John Green meio que se perdeu no final. E apesar do livro ter uma... Tipo, flui muito bem o livro, o final dele foi meio blam. Aí eu não curti muito. Outro livro que eu comprei já faz um tempinho é O Lado Bom da Vida, ou The Silver Lines. E eu também não li ainda, não li nem em português, em inglês, não vi o filme, todo mundo achou absurdo. Mas eu não quis ver o filme antes de ler, porque, né? Então ele tá na lista do que vocês vão ver no canal nos próximos meses. Esse foi o primeiro que vocês vão ver, porque eu já tô lendo ele, então ele já tá com algumas marcações. Que é The Curse of Maleficent. Eu já vi algumas diferenças do filme nele, mas eu vou falar melhor na resenha dele. Mas The Curse of Maleficent. Ele foi um livro, como outros que eu comprei em inglês, por causa do design mesmo. Os hardbacks são muito bons. Os paperbacks são bem pobres, mas assim, é ridículo, na verdade, o saldo. Porque assim, os paperbacks são bem mais ou menos. Mas o hardback, tipo, é muito foda. Então, quando você tem um livro de capa dura em inglês, ele é foda. E é o que aconteceu com esse livro aqui. Ele tem uma capa dura, ele tem algumas coisas em verniz. E ele é muito bonito por dentro. O papel dele é muito bom, lembra um pouco o papel fotográfico. É um cochê com brilho. Deve ter uma gramatura mais ou menos de uns 200, porque ele é bem grossinho. O outro livro, eu não li nada ainda da Millie Johnson, mas eu vi algumas resenhas boas sobre ele. Então eu fiquei curiosa pra conhecer o trabalho dela. E esse é The White Wedding. Também é um paperback. Eu paguei, acho que, 6 dólares nele. Eu comprei na Book Depository. Eu já vou falar sobre lojas pra comprar livros em inglês. Annie Rice, The Wolf Gift. Eu gosto muito de Annie Rice, mas no Brasil, a Roku... Ó, vou ser muito sincera, tá? As edições da Roku não são legais. É por isso que eu comprei esse daqui em inglês. Porque eu gostei muito da capa dele. Mesmo sendo pocket paperback, eu odiei a dádiva do lobo. Em português. Ficou horrível aquela capa. E eu nem vou fazer mais comentários sobre, mas... Esse daqui é o The Wolf Gift. Também tem aí, eu já falei, que eu vou ler Annie Rice esse ano. Vou fazer vídeo sobre isso. Então ele vai ficar um vídeo meio a meio. Porque vai ser leitura em inglês e leitura de Annie Rice. Então, The Wolf Gift. Esse daqui foi a minha compra que eu fiz no Submarino. Junto com o meu box de Divergente. Meu box de Divergente não tá aqui. Porque eu já li Divergente. E eu posso vir a reler, mas não é uma prioridade. Eu comprei o box porque ele é bonito. Pronto, falei. The Late Paradise é do Emily Zoula. Eu vi a série na televisão. Eu nem sabia que existia um livro por trás. Depois que eu descobri, eu resolvi comprar. Então é mais um dos livros que estão aqui, que terá a resenha. Esse livro já apareceu em outro... Ele é meio pesado. Ele já apareceu em outro vídeo. Que é os meus especial de capa dura. Esse livro é um acompanhamento visual de Alice em Pazes Maravilhas, do Timbano. Alice em Wonderland, a Visual Company. E assim, eu vi toda a parte visual dele. Eu já vi todas as fotos, mas eu não li. E tem vários repoimentos dos atores, do Tim Burton. Tem muita coisa legal. Então eu pretendo ler ele também. Porque senão ele vai ser mais um livro que vai ficar aqui lendo. Então esses são alguns dos livros que eu comprei. Tem mais alguns ali na minha prateleira. Mas esses são os principais. São os pelos quais eu vou começar. E que vocês vão ver resenhas aqui. Bom, é basicamente isso. Eu só queria mostrar um pouco pra vocês o que vocês vão ver daqui pra frente. E dar essas diquinhas básicas sobre comprar livros em inglês. Lojas que eu compro livros em inglês. A Amazon não é do Brasil. A de fora. A entrega da Amazon é impecável. É super rápido. Eu recebi os livros em uma ou duas semanas. É bem rápido mesmo. Uma coisa bem legal é que livro, independente de onde vocês comprem, não tem taxa. Tem frete, mas não tem taxa. Livros não podem ser taxados pela Receita Federal. Devido a lei de incentivo à cultura. Então comprem sem medo. O que vocês vão pagar é o frete. Eu paguei acho que 10 dólares no último frete da Amazon. Não foi barato, mas eram livros que não tinham no Brasil. Que foi The Curse of Maleficent e um outro. Que não é esse da Alice. Esse da Alice eu comprei no Brasil. Eu não lembro qual outro que vinha com The Curse of Maleficent. Mas são livros que não tinham no Brasil. Eu queria muito, então eu paguei o frete. Outra loja legal pra comprar que não tem frete. Mas aí você tem que ficar esperto. Porque às vezes o fato de não ter frete, eles embutem dentro do preço. E fica mais barato comprar na Atos. Que é a Book Depository. Eles tem frete grátis pro mundo inteiro. Só que aí demora mais. Demora de 1 a 2 meses pra chegar. Então às vezes eu prefiro comprar na Amazon. Porque a diferença é tipo de 5 dólares. Eu prefiro receber mais rápido. E a outra loja que eu compro livros em inglês. É uma brasileira. Que é o Submarino. Que eu comprei esses dois livros que vocês estão vendo aqui atrás. Que é o Jardim Secreto e o Orgulho e Preconceito. Que também vão estar nessa lista. Mas é que esses são mais antigos. Eu vou passar eles na frente. Porque eles estão há muito mais tempo esperando. O Submarino é uma ótima opção pra comprar livros em inglês. Aliás né gente. O Submarino. Sei lá os trambiques que eles fazem. Mas eles destroem todos os preços. Então livros que você não achar no Submarino. Você vai comprar na Book Depository e na Amazon. Sempre compara preço. Que a gente tá tendo esse problema da conversão do dólar. Que tá quase 3 reais. Eu espero que abaixo. Mas assim. Eu sempre fico esperto. A única coisa é que na Amazon e na Book Depository. Você precisa ter cartão internacional pra fazer compras. Eu não tenho certeza se essa Book Depository tem boleto. Mas eu tenho certeza que a Amazon não tem. Então você precisa ter cartão internacional pra comprar. Por isso é um pouco mais chatinho. Mas é isso. Se vocês quiserem mais dicas sobre como ler em inglês. Eu vou... Vocês podem deixar aqui embaixo. Porque em todas as resenhas que eu fizer sobre os livros. Eu vou contar pra vocês um pouco de... Como foi minha leitura. Se ela foi mais difícil. Se eu achei mais fácil. Qual é o nível que eu acho mais ou menos que dá pra ler. E também se vocês quiserem. Eu posso colocar as palavras mais legais que eu aprendi. Durante a minha leitura. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo. Por favor. Dá um joinha. Porque isso me ajuda a divulgar o vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. Caso seja esse o primeiro vídeo que você está vendo. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.